Eu vi na rua o nome acholado, vestido de preto e um garfo na mão. Eu preguntei quem é você, ele respondeu, meu nome trancarruaê. Eu preguntei quem é você, ele respondeu, meu nome trancarruaê. Eu vi na rua o nome acholado, vestido de preto e um garfo na mão. Eu preguntei quem é você, ele respondeu, meu nome trancarruaê. Eu preguntei quem é você, ele respondeu, meu nome trancarruaê. Eu vi na rua o nome acholado, vestido de preto e um garfo na mão. Eu preguntei quem é você, ele respondeu, meu nome trancarruaê. Eu preguntei quem é você, ele respondeu, meu nome trancarruaê. Em meia noite o garfo na mão, é trancarrua que eu todas as camisas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL